Aiê, olha aqui onde eu tô, eu tô no like de milhões! E assista em pó, é? Não, parou, atrapalhando meus vídeos. Você tá igual a mãe do nosso convidado de hoje, que fica atrapalhando todos os vídeos dele. O convidado de hoje é Iago, uma porra? Uma porra, exatamente. Vamos ver um vídeo dela, que eu adoro? Nada disso! Pra vocês, eu fiz um vídeo exclusivo pro like de milhões. Quero pedir muito obrigada pelo senhor ter me feito verada de defeito. É linda essa letra. Gente, é muito bonita, muito bonita, muito bonita. Linda também, linda também. As recalcadas se mordem demais. Quero compartilhar esse momento feliz da minha vida com vocês. Olha, se ela pediu pra me poder colocar uma roupa, eu coloquei uma roupa. Essa Mara Fashion Week. A Rocinha já está ao fervo, eu já estou aqui nervosa, esperando vocês. Muito menina, bem mapô, mapona, barbe sedutora, na curva do S. Com esse rosto de nome e vou esperar vocês aqui, hein. Ah, gente, ela está preparadíssima. Então não vamos perder tempo. Partiu Rocinha! Partiu, bora, bora! Eu não estou acreditando. Olha isso, gente. E isso daqui? Nossa, que chique. Beleza. Meu Deus! Prazer. Que tudo, gente! Tudo ótimo. Com licença. Licença, tá? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Marcos Magela, Rafael e Fontes vieram aqui em casa. Marcos Magela estava com um conjunto super sem graça, com tênis verde. Nada a ver, gente. O cabelo. Estava um amarelo táxi da cor dessa parede aqui de casa. Total fora de moda. Mas o amor de pessoa. Obrigado por receber a gente, ainda mais com esse visual. Que maravilhoso. Olha a vista disso, gente. Excelente. São tão criativos que onde vem um buraco, eles metem em outra casa. Olha só a foto. Vamos. E Rafael e Fontes com uma blusa mostarda sem graça. Bonito, lindo, delícia, ótimo. Mas também nada a ver. Só isso. Obrigado, prazer. Maravilhoso. E como é que começou tudo? Conta pra gente. Eu encarnava o Paulo Gustavo, antigamente. Eu fazia a Dona Hermínia. E aí eu fui na estreia da peça dele, online. Lá no teatro Oi Casa Grande. Online, exato. Eu lembro de online. E eu fui a caráter de Dona Hermínia. Mentira que você foi mentira. Oi, Soraya, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me desbloqueou no Facebook? Carlos Alberto. Ridículo. Tosco. Pobre. Velho. Cancelamento. Cancelamento. O Mumuzinho apresentou o meu vídeo pro Paulo. E aí ele mandou um áudio. Ele achava lindo, tudo maravilhoso, aquilo que eu estava fazendo. Mas ele queria que eu tivesse a minha personalidade, a minha identidade. Ah, interessante. Então eu ia até te perguntar por que você parou de fazer vídeos da Dona Hermínia. E de repente foi por isso ou não? Foi por isso. Ah, você foi atendendo o seu caminho. O que foi? Você tá triste? Tô tristinha. Eu tô te sentindo. Eu tô achando você muito borocochô. Tô borocochô sim. Vamos lá, hein? Então vamos de curva do S. Curva do S. Aê! Rodelinha do O. Rodelinha do O. Abertura do X. Abertura do X. Carão do Y. Carão do Y. Opa, conchinha do C. Conchinha do C. Poder do F. Poder... Não. Não. Espera aí. Espera aí, gente. Só um instantinho, gente. A curva do S é boa, mas eu vou ensinar vocês a curva do R. Me erre. Se liga, hein? E como você tem a ideia para fazer seus vídeos? É tudo natural. Tudo natural? Espontâneo? Espontâneo. Pinta na hora. Não tem uma coisa que acontece que você fala assim, vou fazer um vídeo inspirado nisso. Não. É tudo do dia a dia mesmo. Tudo do dia a dia mesmo. Deixa acontecer naturalmente. É tudo natural. Mas agora, né, eu e minha mãe, a gente tá evitando um pouco de xingar. O que que é, p****? Tá maluco? Vai sair por hoje, pelo c****? Que p**** é esse? É Samara Fashion Week. Vai pra casa do c****, né? Meu Deus. Assim, nosso público tá atingindo muito criança. E vem criança juntas. Mas sabe o que eu acho que é isso também? É a pureza que vocês têm do amor, como você bem falou, e da alegria, a criança vai sendo conquistada também, né? É, daqui a pouco a má porra é dos baixinhos. Mas na rua, a mãe. Ai, eu amo você, mas eu gosto mais da sua mãe. Ué, gente. Só minha mãe. E rola briga entre você e sua mãe? Rola briga. Rola muita briga. Por exemplo? Por exemplo, a gente gravou um vídeo do lixo, né? Falei, mãe, dessa vez a gente vai armar, tá? Aí gravamos o vídeo do lixo, falei, joga o lixo devagar. Pegou o lixo, ela vazou o lixo em mim. Falei, gente, que isso? Eu com a câmera aqui, ó. Eu não vou jogar lixo fora nenhum, não, mãe. Tá cheio de homem ali perto, ali dentro de casa. Não vou jogar... Para! Para! Não vou jogar lixo fora. Mãe, eu faço outra coisa, mas eu não vou jogar lixo fora. Me ama o pau te acha! Ai, eu vou adorar. Fiquei lixosa, sinistra. Então, peraí, você pode ter uma coisa planejada, mesmo que seja na hora, uma coisa planejada, mas a sua mãe, do jeito que está na cabeça dela, ela vai fazer? Ela vai fazer. Ela vai fazer. Uma vez, a gente planejou gravar um vídeo, ela jogando a panela em cima de mim. Eu perturbava ela, ela jogava alguma coisa. Falei, joga esse vaso aqui de planta, que não tem planta, só o vaso. Entendeu? Aí ela viu a panela, mirou a panela. Eu já te falei, Iago! Samara, com a dor na barriga, mano. Não sei se é cólica, meu Deus do céu, gente. O quê? Como é que era pessoa na infância? Porque já percebi que você é uma pessoa elétrica, né? Você tem uma energia que vai, vai, que cria. Como é que era você na escola? Ainda na escola, oh, Deus. Foi expulsão com a minha escola? Várias. Mas é sempre bom saber como a gente era na escola, ouvindo da própria mãe. Arrasou! Eu queria trazê-la aqui. Cadê ela? Cadê sua mãe? Olha ela toda produzida, gente. Maravilhosa. Olha isso, gente. Isso! Paula! Tudo bem? Desenrola. Desenrola. Joga de latim. Desenrola. Vai, caralho. Brinca raio lazy. Brinca raio lazy. Brinca raio lazy. Brinca bolonheza. Brinca bolonheza. Brinca bolonheza. Brinca magra jovem. Brinca magra jovem. Brinca magra jovem. Quem xinga mais? Quem acha que é mulher? Quem é mais engraçado? Como é que ela era na escola? Horrível. Mas como assim horrível? Notas ruins? Conta. Não. Matou a aula pra ir pro cemitério. Mas fazer o quê no cemitério? É porque uma vez... Você devia fazer companhia por divulto lá. Não, gente. Vou contar se achar no cemitério. A gente tinha a nossa madrinha, que era a Tati. No dia do aniversário dela, a gente resolveu bater parabéns pra ela no cemitério. Ai. Pra ser diferente. Do nada. Você acredita que ele dormiu na rua? Me tira, gente. Dormia na rua, dentro do caminhão, casa abandonada, dormia lá dentro, saia com um cachorro. Meu pai. Como é que você achava ela? Alguém sempre falava que sempre tem um caguete, né? Não, mas a história é mais pior. Sabe o que foi? Qual? Matou a aula, saiu daqui, uniforme, tudo direitinho. Foi pra praia. Meu marido me liga e falou assim, Drica, o Iago foi pra escola? Foi. Não, não foi não. Foi sim. Ele acabou de passar por aqui. Eu falei, ah, foi. Peguei a moto, fui pra praia, cheguei no calçadão. Oi, Iago! Sabe o que ele fez? Foi pra dentro da água. Eu falei, uma hora tu vai sair daí. Tu vai ter que sair. Eu fiquei lá no calçadão, igual a palhaça. Quando ele saiu, o mar ganhou o sapeca. Com areia e tudo. Como é que tá o cronograma de intriga de vocês? Que horas começa o primeiro ou o tapa na cara? Que horas? O primeiro tapa na cara? Começa a... Oito e meia, nove horas. Por aí. Drica, gostei do seu estilo. Vou até pegar seu contato pra fazer um programa com você. Vocês têm noção que mesmo se divertindo e a gente rindo aqui, essa coisa de manhara, me chama de ela e tudo. Vocês estão contribuindo pra quebrar com bastante preconceito? Vocês têm noção que isso acontece no vídeo? De verdade. Muita mãe me manda mensagem no direct. Sim. Perguntando como eu aceitei ele. É meu filho, não vai deixar de ser meu filho. Ele tá dando o que é dele, não pode dar o que é meu filho. Para com isso, gente. Tá mal. Mas é verdade. Porque assim, a mãe é que tem que proteger. Claro. E se eu não proteger, a rua vai ensinar de uma forma bem pior que hoje em dia como tá. Mas você acolheu. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E acolhe até hoje, mas a briga é babado, né? É a parte do neguinho. A sua inveja maior comigo é que eu tenho bunda e você não tem. E eu tenho... E você não tem. Eu tenho peleca, sim. Porque eu sempre fui menina. Né, pai? Com certeza. Adilson, vai pra casa do caralho que quando nasceu você falou assim, olha que menino lindo, tem ossinho. Não, peleca linda. E com seu pai? Uma curiosidade. Como foi? Meu pai foi bem engraçado, né? Meu pai descobriu que eu tava dançando tchan. E aí eu tava quebrando muito, mas eu tava muito molenga mesmo. E aí meu pai tava assim, ó. Só olhando assim da brecha, ó. Quando eu virei, assim... Deu um grito pro meu pai. E aí? Você é quem no tchan, Iago? Falei, pai, eu sou dançarino. Você é quem no tchan, muito bom. Só tem três dançarinos, Iago. Muito bom. Fala pro papai quem você é. Jacaré você não é, Iago. Jacaré você não é. Jacaré você não é. Falei, pai, então eu sou o quarto integrante. Vamos ter que inventar. Criei. Fala pro papai logo. Você é gay, né? Falei, sou gay. Não tenho a menor condição de, pai, deixar de ser gay. Mas ficou tudo certo também. Ficou tudo certo também. Ai, que bom, gente. Calma. Donaire. Minha filha, acho que a gente precisa conversar um pouquinho, né? Pode falar, querido. Não é pode falar. Para um instantinho pra escutar tua mãe. Ih, pai. Eu, hein? Chatice. Eu acho que a gente tem que manter a calma, tá? A gente é uma família. É, meu pai que tá estressado. Ninguém tá estressado aqui. Não tô, não tô, não tô. Ninguém tá estressado. Ninguém tá estressado com você. Eu, hein. Você está dançando toda hora. A gente tá um pouco crocados. Agora tu faz com o quê, mãe? A gente já tá um tique. Tudo pra vocês é tique. Vocês são muito chatos hoje. Olha o Alibaba aí, ó. Alibaba. Não, olha só. Não é tique mesmo, não. Porque tique é um olho que pisca, uma cabecinha que gira, gira e ninguém percebe. Isso aí tá uma coisa ininterrupta, filha. Não precisa disso. Ah, os nervos estão exaltados. Acorda a pele. Deixa eu falar também. Eu não viro nada ainda. Não, o exagero é você dançar na festa da calcunhada, no enterro de uma e-sogra. Que isso? Eu nem dancei direito ainda. Na Bélgica? Quantos países você quer ser modelo? Ah, Milão. Milão, Bélgica. Faz a carona pra todo mundo acompanhar suas caras. Faz junto comigo. Essa cara de modelo. Raxx! Raxx! Como é ser Iago Mapoa na Rocinha? Você para esse lugar? Eu paro. E aí? Eu paro, eu aconteço. Minha mãe para mais, né? Minha mãe serve pra ser deputada estadual. Porque ele inventou a tal da Drica Calabresa. Eu passo na rua... Drica Cat Chup! Drica Raio Lazy! Agora é Drica Jack Chup! Olha só! É Drica tudo! E eu não... Vocês sabem que tinha gente que te ginograva ou não nos tratava tão bem e mudou o jeito de falar com você agora? Mudou. Mudou muito. Percebo. Ainda mais dos héteros. Os héteros eu falo. Os héteros falam. E aí, Delícia? Até que não falavam os héteros, hoje em dia falam. Boa, boa. Então é bom. Você manda um recado. Para hétero, não hétero, quem você quiser. Mande um recado para essas pessoas que agora te respeitam. O mundo é grande demais e cabe todos nós. Cabe eu, cabe você. Cabe você me aceitar ou não? O casal contrário, taca fogo no c... e voa para a lua. Agora aproveitar também isso, Marquinhos. Com licença. E uma coisa que você queria muito falar para sua mãe e ainda não falou, de repente aproveita essa oportunidade para falar. Não, uma gorra assim. Não, agora é a minha oportunidade de falar para todo mundo, para o mundo inteiro, ouve! Ela vai falar o quê agora, gente? Você é menino! Eu sou menina, tá? Menina, Samara, uma porra, uma porra. Eu, hein? Porque a senhora tem inveja de mim, mas a senhora não aceita. Por isso que eu enxergo o recado da senhora com o olho de tralha. Mas olha só, mas inveja de quê? Porque eu tenho peito e você não tem. Eu também tenho, amor. Eu tenho esse cabelo de papo aí, você tem inveja. Cabelo de papo, você que fez bom que é a Sasha Meneghel? Eu tenho certeza que é a Sasha Meneghel? Ah, é? E eu sou o quê? O que eu sou? Ah, o que você é? Fala, meus mano! Beleza? Hoje tem festa, tem bailão. Na novinha, hoje é só. Filha! Que porra é essa? Que porra é essa? Sai fora! Para de agir como um rapazinho! Olha o meu corte de cabelo. Cortez a Delta como? Pique de chaca! Seu nome é Samara! É, Iago. Eu já te falei. Por favor. Fica perturbando com esse negócio não, hein, mãe? Fica perturbando com esse negócio não. Não é essas brincadeiras, hein? Olha só, você não vai me dar esse desgosto. Iago é nome de Machinho! Macho não faz nada! Macho é um cocô! Macho é um cocô! Pelo amor de Deus, irmão! Fala comigo! Samara, Mapoa, rainha da curva! Iago, ó! Iago existe sim! A Aline vai vir aí hoje! Não quero esse papo de Samara, não! Quem, Aline? Vai fazer o que com ela? Tá, vou fazer o que com ela? O que a gente faz com ela? Aqui, ó... Oh, oh! Mapoa! Eu não quero sapatão na minha casa! Não tem sapatão na minha casa! Não tem sapatão na minha casa! O que? Sai fora, ô! Fica lupa! Meu senhor São Judas! Vocês já tiveram que lidar com essa gente chata, o negócio de cancelar a minha? Ai, não pode... Porque Marquinho também agora tá solteiro, vai no festival de música um atrás do outro, tem um amigo dele que manda ele fazer a tatuagem, disparou na tatuagem! Olha aí, ó! Uma, duas, três, quatro... Porque o amigo manda! O amigo que manda, ele obedece! Não, o Iago daqui a pouco ele tá igual um gibi! Dá pra ler, né? É, daqui a pouco dá pra se ler, ó! Tomar um cigarrinho, tomar um café e ler o gibi! E ler o gibi! Mas vem cá, esses... Você enfrenta? Você não leva isso a sério? Como é que vocês lidam com isso? Eu não ligo pra isso, não! Nossa, Deus! Porque é o verdadeiro hater que paga nossas contas! Eu sou do tipo que eu não discuto e nem bato boca com aquelas pessoas que falam mal de mim pelas minhas costas! Porque se ela fosse tão boa, tão ótima, ela estaria na minha frente! É um fã! Eu acho que é um fã, sabia? É um fã que nunca assumir! E para o tempo pra falar da pessoa? Brigo! É uma discuta! Brigo, eu discuto! Porque assim, eu não aceito que falem dele! A gente tava descendo, a gente tava indo até na cidade, ele tava com o conjuntinho do Bob Esponja! Causei! Ele foi na frente! Quando eu tava vindo atrás dele, o rapaz virou e falou assim, olha só! O viadinho passando! Eu virei e falei que tem algum problema? Eu sou a mãe dele! Eu posso falar! Você não! Ele tem um corpinho pra usar o Bob Esponja! Você já não tem, né? Você tem que botar a fantasia toda do Bob Esponja! P! 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 Mati, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, cadê? O Matiléo, cadê o bote? Mentira, gente! Gente, eu vou ter que pagar a multa. Vem! Meio bote! Bem-vindo! Tudo bem, Mati? Que lindo que você dá pra ver. Prazer, é tudo meu! Eu tô arrumadinha, com até o look! Chíssima, menina! R$20,00. Gente, vamos entrar. Vamos, vamos embora. A gente está com uma galera aqui. Pode, todo mundo? Sim, gente. Muita gente. E tomando só, gente. Não tem bolo para todo mundo, não. Beijo. Está maravilhoso trabalhar com vocês, gente. Mas com esse vestido, está um luxo. Será que está muito lindo? Mulher de zanime é esse, né? Pô, gente, é porque eu não sei bem se é a hora da camisão. Eu não acredito, não, Charlene. Você pode achar o Gerald, aquele cara lindo, pipote de rico. Ah, mano, eu só pensei em dinheiro, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, foi amanhecer a barriga, meu amor. Então vamos entrando. Fui animado, fui animado. Fui animado, fui animado. E aí, pronto, acabou o apartamento, era só isso. Mas eu estou reconhecendo aqui que você grava vários vídeos aqui. É, eu já gravo vários vídeos aqui. Já gravei aqui, já gravei aqui na escada. Pra cá, no quarto também. Onde tem espaço pra gravar? Mas olha só, você não é daqui de Cuiabá, né? Não, eu sou maranhense, é mermã, eu sou do mermã, terra do Cuxá, terra do Poupa Meu Boi. A gente quer conhecer também, né? Leva a gente lá, mate. Leva sim, gente. Inclusive, vocês podem conhecer o lençóis junto comigo, que eu também nunca conheci. Para, mas como é que você anda? Por exemplo, se você levar cento de lençóis, você andaria de óculos escuros pro Rockstar, assim, porque você já está cheio de fã. Eu tenho um preconceito com óculos. Meu rosto, ele não gosta muito. Eu não gosto de óculos. Sinceramente, quer saber? Vou botar aqui um monte de óculos na minha cara, e aí vocês querem um óculos? Bota aqui um monte de óculos aqui na minha cara, eu vou botar de óculos na minha cara, entendeu? Vou pegar aqui esse monte de óculos, vou ficar vendendo agora na praia, sinceramente, pelo amor de Deus. Não gosto de óculos, gente. Mas você já está com muito assédio dos fãs? Como é que está isso? Quando você vai na rua, no shopping, tipo, a galera já fica em cima de você pedindo selfie, foto? Já, já, não fica tipo assim, Ai, por favor, uma foto agora! Mas tem aquela coisinha assim, tira uma foto. Aí quando eu vejo assim, é no grupo da família, acho que nem que é... Ai, tira a foto, tira a foto agora! Aqui, eu tenho que tirar. Agora você vai tentar tirar. Gente, vamos. Na primeira vez que a gente vira, era seu fã. Agora entrar no seu universo, descobrir que você vai se virando na sua vida, e aqui é muito emocionante. Quando foi que você falou assim, cara, isso dá pra ser uma profissão? Você sentiu isso? Dá pra eu viver com isso? Dá pra eu trabalhar com isso? Também teve esse momento nesse clique? Olha, teve esse momentozinho, sim. Só que antes eu não fazia humor. Eu queria ser blogueira. Mas aí não deu muito certo. Não deu muito certo ser blogueira. É muita coisa, gente. Muito cabelo, muita maquiagem, muito look. Eu não tinha muita roupa, gente, pra comprar. E eu achava que o humor não dava dinheiro. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer no humor? Não dá mesmo não. A gente está aqui pra provar. Eu falei assim, gente, não vai dar dinheiro. Mas agora você já está fazendo umas publis que eu estou vendo. Não, a gente está fazendo publis, sim. Não, a gente faz, a gente faz. Está entrando um caixinha dois. Está aí no... Só um instantinho, desculpa. Marco Magela? Aham. Mentira. Gente, é você aqui. Que coisa esquisita. Prazer. Prazer é meio fofo. Gente, eu amei isso. O seu carisma, dá pra ver no vídeo já, é muito forte. Aqui, pessoalmente, é mais ainda uma delícia. Delícia. Mas você tem alguma proteção, alguma mandinga que eu goste de saber dessas coisas bastidores? É porque essa daqui é a louca do signo, tá? Mentira! Ela não pega nenhum voo. Se o signo estiver dizendo lá no jornal que ela não pode pegar voo, ela não pega. Não pegue este voo. Ela fica olhando o signo todo dia pra saber o que ela vai fazer da vida. Você é assim também? Acho que você é de que signo? Eu sou o Libra. E a Lua? Gêmeos. E ascendente? Com o Aquário. E você? Eu sou touro. Ascendência, não sabe? Escorpião. E Lua? Escorpião também. Duplo escorpião com touro? Todo mundo sabe que eu sou amigo golpista. Não tem nada golpista. Tá doido golpista? Pode ser golpista? Óbvio que não. Pode agiota? Gente, eu queria mudar meu ascendente. Não existe mudar, paixão. Depois você nasce, vai seguir com aquilo. Você tem um emprego pra mim. Olha aí qualquer coisa que me mantenha perto de você. Você acha que a pandemia, né, que trouxe tantas mudanças na nossa sociedade, tantas loucuras, ela te espremeu na vontade de querer realmente produzir coisas ou não? Você já estava fazendo isso antes da pandemia? É porque eu te conheci na época. É, eu também. Eu também. Eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. Muito obrigada. Ah, que delícia. Sorvetinho de morango. Que delícia. Mas eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. É, e aí cresceu muito o TikTok nessa época. E uma amiga me apresentou. Amiga, grava um vídeo aí. E eu já estava tentando o Instagram há muito tempo. Tipo, tentando, 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 tentando. E nada. E aí eu gravei três dublagens e deixei. Fui dormir. No outro dia eu já tinha 10 mil seguidores. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? É aqui. É aqui que eu encontrei o meio dela. E aí foi só crescendo, crescendo, crescendo. Em menos de quatro meses eu já estava com 800 mil seguidores. Nossa. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer terapia? Que eu não vou dar conta disso aqui, não. E você faz terapia? Eu faço terapia. É muito legal. É dedicão com o Rafa. É. Porque o Marquinho tá medicado. A gente medica pra ele embarcar. Tu tá calmo, né? Tô dopado. Tá calmo, né, Marquinho? Ótimo. Você que tá mais histérico. Ai, que short lindo. Tem provador? Posso experimentar? Eu vou levar ele. É perfeito. Ok. Passaram pra gente aqui no ponto. Seu ponto tá ok? Não tem um ponto. A gente vai produzir pra você. E você já trabalhou na prefeitura. E é legal também conhecer esse outro lado. Eu já fui assalariada, gente. Já fui assalariada. Trabalhei e me mandaram embora, né? Infelizmente. Quanto tempo? E eu acho que um ano. E como é que foi isso? Ah, então, eu cheguei num belo dia. Eu falei assim, ai mãe, faz um cafezinho. Mãe fez um café, me arrumei todinha. Eu ia toda blogueirinha, sabe? Na época. E aí eu fui belíssima e a menina falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu falei assim, não tem nada a ver com isso o quê, meu anjo? Aí ela me deu a carta de demissão. Bom dia, Elisete. Que dia lindo. Bom dia. Nossa, seu look tá maravilhoso. Você viu, menina? Entregou tudo. Nossa, tava abandonadinho ali no guarda-roupa. Botei, toquei um batonzinho. Nem fiz maquiagem, nada. É mesmo? Que bom que você tá nesse astral todo. Mas por quê? Por quê? Aqui, ó. Que que é isso? Uma promoção? Não. Só demissão, no caso. O quê? Mas eu não fiz nada. Exatamente por isso, né? Vai ver que foi porque não fez nada mesmo. Aí a Sofia viu você não fazendo nada e te demitiu. Eu me matava de trabalhar aqui, você sabe. Você me matava de fazer stories, né? A gente via você no celular o tempo inteiro. Um pouquinho. Tipo assim, mas ó, quem sou eu pra me meter na sua vida? Eu chegava no horário? Mas o chefe chegava depois. O chefe não via essa pontualidade. Tem sempre, ó, alguém no ouvido dele, entendeu? Pra atazanar. Aqui, ó. Aqui, ó. Sempre elogiei esse ambiente aqui, você sabe. Mas elogiava o chefe? Não. Levava cafezinho pra ele? Não. Então pronto. Não elogiava, não levava café, porque eu não queria que seguisse nas redes sociais. Toda vez chegava lá e me segue aí, me segue aí, me dá um like. Como é que eu vou dar like pra uma pessoa que eu posto vídeo, que eu posto histórico, que eu posto nada? Nossa, ele não te segue, que louco, porque ele me segue muito. Ele te segue? Ele me segue em todas as redes sociais, reage em todas as minhas stories. E quem é que tá falando de você, Elisete? Quem é que tá falando de você, Elisete? E aí eu vim, gente, fazendo stories até chegar em casa de pé. Eu acho que eu nunca cheguei em casa tão rápido em toda a minha vida. Cheguei, mãe. Eu falei que você não tá acreditando, filha. Parece que bombou um vídeo de uma louca que foi demitida. Eu não tô achando. Me ajuda a achar vídeo daqui. Sou eu, mãe. Hã? Sou eu. Eu chamar as guias, essas coisas. A gente é médium agora, mãe? A gente é médium. Eu fiz contato, hein? Mas isso também que te deu um gancho aí pra você, né? Deu um gancho. Eu já tava no TikTok do Instagram naquela época. E aí eu falei assim, gente, é isso que eu tenho? É isso que eu vou fazer. Porque sempre que uma janela se fecha, uma porta se escancara. Exatamente. Delícia te ouvir falar assim. É sério. É muito delícia, de verdade. E aí as portas foram se abrindo. Essa Matilemos nunca me dublou. Mas assim mesmo eu gosto dela. Me dubla, hein Matilemos. Se liga, hein? Olha a Regina Rouca, maravilhosa. Levou uma bronca dela, hein? Levei uma bronca de Woody Allen. Mas tem que dublar uma... Botei de dublar. Falando em Regina Rouca, que tá estouradíssima, assim, vamos pegar um gancho pros famosos também. Quem foram os famosos que tipo te postaram logo de cara, assim, pra você dar um salto? Você lembra de algum? Foi você! Foi você, sim! Você foi o primeiro a te postar? Foi o primeiro. Foi mesmo? Eu dublei aquele da Roxane. Roxane com um X. Maravilhosa. E aí, acho que você viu no TikTok e postou no Instagram. Eu postei, eu lembro. Me deu 30 mil seguidores, sim, gente. Me deu 30 mil seguidores. Cadê meu pagamento? Cadê meu pagamento? Eu paguei no humor, gente. Roxane, é isso? Roxane com X. Opa, Roxane com X. Porque tem muita Roxane que é com SH. Esses dois Ns é numerologia que você tem? Não, é do meu nome mesmo. É, pode dar só uma viradinha pra gente ver. Eu tô nervosa. É, o perfil, o perfil. Fica de perfil pra gente entender. Isso, isso. É, no caso, o perfil. Ah, eu sou... Procuro homens maduros. A Marti, ela não faz só dublagem. Ela tem um trabalho de dublagem e atriz mesmo. É isso. Porque ela não tem só o lip sync. Ela faz toda uma encenação pra aquilo ali, que às vezes nem é igual a do original. Às vezes você ressignifica aquilo. Ressignificou. Olha só. Gente, gente, que união é essa? Eu tô passada nessa unha. Conexão mesmo neurônio, gente, de vocês? Pelo amor de Deus. Mas eu amo muito dublagem. Mas você faz muito bem, sabia? Muito bem. Ótima atriz, de verdade. Eu gosto de botar... É bom quando o artista coloca a sua identidade. É isso. Eu percebo isso nos seus vídeos. É, isso é legal. Isso é bacana. Aliás, eu quero já fazer alguma coisa com você, tá? Já quero trabalhar junto com um filme. Vamos fazer alguma coisa? Você como atriz também. Você como atriz. Vamos, gente. Tô te fazendo um convite aqui ao vivo. Gente. Vai, vem aí, gente. Vem aí. Liga pra minha mãe. Vem. Alô Multishow. Vai que tola. Vamos contratar a Mate. Eu quero contratar com ela. Ei, gente. Ei, ei. É isso aí, galera. Bora. Pouca gente sabe. Tem uma história muito curiosa com linguiça. Fiquei sabendo. Falaram aqui no meu ponto também. Gente, mas eu gosto de linguiça. Vocês acreditam que eu for num restaurante igual a coisa? Tem linguiça, moça? Linguiça milanesa, linguiça feita, linguiça cozinha. Eu gosto bastante. Eu prefiro mais do que carne. E aí, eu já participei de um programa no YouTube. Há uns oito, nove anos atrás. E aí, a gente tava num aniversário, né? Fazendo lá. Oi, gente. Tudo bem? Aquela coisa toda. Ninguém comeu. Gravando com todo mundo. Aquela coisa de ninguém comeu. E aí, eu vi a mulher aguardando um monte de saco de linguiça. E eu falei assim. Gente, eu não vou sair daqui com fome, não. Não me deram nada. Não me pagaram cachê nem nada. Não, vamos lá. E aí, eu falei assim. Ei, garoto. Vamos ali comigo. Abre essa bolsa. Ele abriu a bolsa. Eu vim conversando. Eu falei. Então, mano. É aquela coisa toda. Gente, eu abri tão rápido. Desprez. E assim, ó. Você tá brincando. Toquei esse saco de linguiça e a gente foi pra casa. Felizinha. Chegou lá, a gente fez um... A gente desespera. É maravilhoso. E aí, todo mundo não gosta mais. A gente pegou um saco de linguiça. Gente, não foi meio saco. Foi um fucking saco de linguiça. E aí, a gente assou aquele tanto de linguiça. E eu fiquei azul de comer linguiça. Ai. Que isso, bro. Vamos procurar uma coisa pra comer. Vamos procurar dentro. Tem assaí aqui, mate. Na linguiça. Vamos procurar linguiça. Vira que vai ter linguiça. Onde que tem linguiça? Abra aqui, ó. Bate! Linguiça! Pega, pega o saco. Pega o saquinho. Você sempre tá maior, linguiça. Aí, rasga o saco, rasga o saco. A gente vai levar isso pra casa, bro? A gente leva de qualquer jeito, mano. Que isso? Mas todo mundo vai perceber, bro? Não percebe, não. Vai pegando aí, mano. Peraí, dá licença. Não percebe. Que isso, bro? Ai, eu tô parindo aqui. Eu tô parindo aqui. Tá nascendo, bebê, bro. Tá nascendo aqui! Tá nascendo aqui! Tá nascendo aqui! Tá nascendo, bebê! Leva, leva, leva! Ai! Alô! Ai! Tá doendo muito! Como é que tá o coração da Marte? Péssimo. Próxima pergunta. Gente, eu tenho um ano. Lado sentimental da Marte. Como é que é? Não precisa estar com ninguém. Mas como é que é você o lado sentimental de Marte? Olha, sentimento tem. Tem muito. Tem muito sentimento. Por mim mesma. Isso aqui tá perguntando isso porque tá completamente enlouquecido. Todo o festival de mãos. Eu sou pelargada. As tatuagens para... Beijo uma pessoa. Apagomada por você! Eu também tenho só uma tatuagem. Eu tenho três já. Você tem? Eu tenho uma coisa meio tribal, é? É. Mas você tá solteira. Você nunca namorou. Já foi pra uma festa com um e voltou com outro? Não. Nunca aconteceu. É aquele que eu agarro e pronto. Tem que ser aquele. Já ficou com três? Tipo, beijar? É, de beijo. Ah, beijar já. Uma pitoquinha. Eita, beijinho. Você já se envolveu com amigo? Ficou com amigo e depois deu merda? Eu já. Deu muita merda. Eu já fiquei com um amigo, sabia? Quem? Um amigão meu já fiquei, já peguei. Gente, o que é esse olhar? Esquisito pra mim. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Olha o olhar. Olha o olhar. Você conhece a pessoa. Não, gente. Eu já fiquei com um amigo e abriu aqui, ó. Fortão. Não. É porque você conhece a pessoa que eu fiquei. Eu, hein? É por isso que eu tô te olhando. Por que você não? Eu, hein? Estranho, ao vivo. Tá ao vivo? E chifre? Vocês já levaram? Você já tomou um chifre? Já deu chifre também? Eu também, sabia? Gente, isso significa a pessoa. Eu, hein? Eu tô nem aí. Ninguém paga as minhas contas. Eu, hein? Agora, tem uma amiga maravilhosa, que é francesa, que ela chegou em casa uma vez. Tava um marido com uma amante, sei lá como é que se chama hoje em dia. A Ferre. E ela entrou na casa e foi destruindo a casa inteira. E assim, boa tarde, né? Você escaneado. E foi quebrado. Gente, meu Deus. Estaprana. E os dois assim, ó, impactados. Eu vou te levar pra Nova Fiburgo. Que isso? Você vai pra Nova Fiburgo fazer o quê? Não, mas é o que você tá pensando, tá? Que casal bonitinho, né? Que fofo. Tranquila porque não é casal, tá? É quiroprata. Que ótimo. Ela é quiroprata, né? Ah, que bom. Mas eu tô tranquila. Eu nunca estive tão tranquila em toda a minha vida. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Olha, um prazer, viu? Você aceita uma água? Misturadinha. Misturada, lógico. Isso aqui é misturada, né? Você gosta de água misturada? Que maravilhosa. Ela tem um senso de humor, né? Aqui em cima. Agora você pode estar tranquila a gente conversar com calma. Gente, não tô acreditando o vasinho que sua vó te deu. Pelo amor de Deus. O vasinho que você tanto ama, né? Você tem um carinho pela sua vó imenso, né? É uma história da minha família. Eu amo esse vaso. Eu adoro esse vaso. Ela tá muito louca. Não me chama de louca. Olha, Sabaju. Não, não, não. Olha, Sabaju. Você vai deixar a gente sem luz. Eu vou. Eu vou. Eu vou descer fazendo escruti. Vamos conversar. Não quero conversar. Ai, Rafael. A gente vai na casa de uma maquiadora profissional e a gente não fez nenhuma maquiagem na cara. Mas o que eu ia fazer? Eu não sei fazer não, gente. Chegar aqui com cara de bomboleta? Fazer um raio de David Bowie, sei lá, alguma coisa pra impressionar a menina. Eu não sei nem desenhar. Eu não sei fazer nem aquele bonequinho de palito. Será que ela tá em casa? Vamos ver. Vamos na sorte. Eu tô perdido. Eu tô fazendo isso daqui. Prazer. 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 Será que você convidaria a gente pra entrar? Com certeza. E vamos lá que eu tenho maquiagem pra fazer, hein? Mas a gente tava falando disso agora. Acho que tava falando disso agora. Boa de falar disso. Eu ia até arrepiar, hein? Eu também, hein? Dá licença. Tá bom, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos lá. Olha que homem sutil. Seja bem vindo. Olha, aqui você faz as maquiagens. Sim, faço tudo daqui. E aí você grava. E tchum pra cá. Muito maneiro aqui. Você já começou... Começou... E você já começou a se maquiar assim quando? Você já tinha talento pra maquiar as bonecas? Como é que foi isso? Não, eu tenho muita facilidade de desenhar rosto de pessoas, né? E aí deu uma pandemia, tava com esse negócio de challenge. Aí eu falei, gente, eu vou tentar fazer alguma coisa. Foi na pandemia que começou isso pra você? Foi. Na internet, sim. Foi na pandemia. E aí eu lancei um videozinho lá. Deu certo, mano. Primeiro vídeo. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Qual foi o seu primeiro video que... Bum! Que você falou, caraca, transformou numa profissão real. Cara, acho que foi o Coraline. Saiu do Brasil. Todo mundo tava fazendo. Que foi um que eu faço assim... E abre, tô transformado. Depois vocês veem esse vídeo aí, o pessoal de casa aí. Vamos acompanhar. E o que você fazia antes do challenge? Eu era atriz... Ah, sou atriz ainda, né? A gente atua muito no challenge, né, galera? Vocês podem perceber, né? Claro, teve um por isso, mas o seu trabalho aparece completamente... A gente tava comentando sobre isso. O seu talento de maquiagem e o trabalho de atriz tá ali com certeza. Porque não é só. Você põe uma alma ali numa respiração. Aquele personagem aparece. Uma careta, uma coisa, né? Tem... Um time. Um time. Ainda bem que vocês o conhecem. Obrigada, a gente tem tanta gente que eles fiz, cara. Sério. E você já tinha material profissional pra fazer essas coisas? Não, não tinha, não. Começou o challenge. Falei, cara, o pessoal tem umas roupas muito caras pra fazer e trocar aquela coisa toda. Falei, mas eu não tenho isso. Eu tenho um batom, uma base e um negócio aqui. E eu comecei até de parceria no começo, mas ninguém quis. Ninguém quis. Olha como é que é agora. Agora as marcas todas querem. Você escolhe agora. Eu fingo que nada aconteceu. Vamos dançar um pouquinho. Eu vim, já que é tan 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 tan. É muito aleatório. Ele não tá medicado, tá? Ah, tudo bem, a gente também é, cara. Então fica tranquilo que daqui a pouco a medicação faz defeito. Aí ele vai ficar dopadinho. Mas é uma boa deixa. Você era uma criança desfocada, assim? Você tinha um... Défica de atenção? É. Todo mundo tem. Você tem também? Onde é que a gente tá? Alguém tem água. E você tem algum artista que te inspirou, assim? Alguém? Algum filme, alguma coisa assim? Michael Jackson. Michael Jackson. Tem aquele filme que eu sei. Ah, Space Jam também, que ele se transforma assim, tira a roupa. Mas é aquele wasquete, né? É, cara. É provavelmente de lá que eu tirei essa loucura aí. E o Michael Jackson, o time, né? De tá tudo o ritmo, tudo ali. Nossa, maravilhoso. Mas a galera te conhece na rua sem maquiagem, assim? Reconhece. A galera te reconhece? Você tem algum caso curioso, assim, de alguma coisa que aconteceu com fã? Na rua? Ah, então. Eu dei um soco no fã. É que... É, eu dei um soco. Eu não sabia que era fã. Eu tinha viralizado. Daí, eu fui no mercado. Uma pessoa começou a me seguir. Não sabia que a pessoa já sabia quem eu era. Aí, eu comecei a ficar com medo. Porque, sabe? Seguindo mulher, sabe? Era um homem. Eu falei, cara, eu tô seguindo a mamãe-aranha aqui. Tá estranha a situação, entendeu? Foi andando mais rápido, ele foi acelerando. Foi andando mais rápido, ele acelerando. Ai, meu Deus do céu. É agora que eu vou ser assaltada. Pega o celular, coloca no peito, aquela coisa toda. Falei, agora vem. Aí, virei, pá! Dei um socão na pessoa. Pegou um pouquinho assim, aí. Elis Valeriano? Eu sou seu fã. E quase que eu falei, não, não é, não. Olha quem a gente trouxe! Não, pelo amor de Deus! Desculpa, pelo amor de Deus, você que está aí, que é Gustavo e tal. Beijo pra você. Virei amigo. Falei... Falei assim, você não quer? Virou amigo? Virei, cara. Eu tenho um socorro na cara dele, né? Como é o nome dele? Gustavo. Gustavo. Cara, quase foi ali a cara dele no chão. E aí eu pedi desculpa e tudo mais, aí eu virei amigo dele. Aí esse dia a gente desce bola. Passa tudo, passa tudo, não existe. Pelo amor de Deus, só não leve as maquiagens que eu tenho fila pra fazer. Só um instantinho. Ei, Liz. Maquiadora maravilhosa que a gente assiste no TikTok, nesses aplicativos inteiros. Já falei pra você não ficar incomodando os convidados. Olha só, a gente já corre, já salta carro, salta motoca e a base vai toda escorrendo. Eu chego em casa toda escorretiva. Ai, mas eu tenho um Prime pra te indicar, maravilhoso, inclusive a marca... Passa pra ele pro direct, meu amor, vai ficar falando horas, aí a gente tem uma meta pra cumprir hoje ainda. Roubar um monte de coisa ainda. Ai, você é muito castrativa, me deixa livre, solto. Que saco, você já tem uma cara assim, bruta. Quando a gente olha na rua e sempre fala, ai, parece uma carranca. Eu preciso ser mais bruta, preciso de uma make. Vem, o que a gente faz uma transformação? Vamos lá. Viu? É, eu faço um monte de maquiagem. Do nada, a gente cheia de coisa pra fazer. E você tá com todo o trabalho de corpo, eu já resolvi minha vida. Vai lá, solta motoca, toca! Eu vou mesmo! Ô Rafael, ô Marquinho, para com esse papo. Eu quero ver a Elis fazendo transformação de maquiagem. Agora nos conte aqui, como é que você esconde ou escondia, né, na sua infância, na sua adolescência, um talento desse tamanho dos seus pais, por exemplo? Ai, cara, assim, eu sempre quis ser atriz, né, porque eu vim de uma escola que tinha teatro e tudo mais. E aí, gente, eu falei pros meus pais, falei, pai, eu acho que eu quero ser artista, né? Meu pai falou, não, você não vai ser. Eu falei, você é sério? Rolou essa conversa mesmo? Rolou, pô. E aí tava tendo um teste numa escola lá. E aí eu fui, tinha acho que 15, 14 anos, aí eu fui com maquiagem pesada pra parecer mais velha. Aí eu fui de salto, fui de saia, eu fui assim, vamos bravar isso aí, eu vou passar nisso aí, cara, eu vim tronta. Daí eu cheguei na calçada e aí tinha um cara rindo lá pra caramba, fiquei com o nosso dele, mó raiva. Mas como assim, um cara rindo na calçada? Tinha um senhor lá rindo da calçada, eu falei, ah, deve tá rindo da minha maquiagem que eu não sei fazer. Eu não sabia fazer aquela época, não que eu, tá, não sabia fazer, tá, agora eu sei. E aí eu entrei, fiz o teste, tendo uns olhados na cara, a gente não consegue ver quem tá na platéia, né? Então eu nem vi, né? Então eu fiz o teste, isso aqui eu passei. Chegou lá fora, fiquei, meu Deus, na calçada desesperada sambando, ai caramba, e outro salto que não sabe andar. E aí o cara tava lá rindo. E aí eu cheguei lá e falei assim, ah, cara, eu não tô conseguindo ser rindo. Ele falou assim, olha, eu vi a sua performance, eu sou dono dessa escola e eu vou assinar por você, porque eu sei que você é menor de idade. Aí ele foi lá, assinou por mim. O cara que tava rindo te ajudou? Sim, ele é dono da escola, cara. E ele assinou por mim e eu comecei a fazer a logitada escondida. Tem alguma inspiração, é sonho? O que que é pra você fazer aqueles challenges que você faz? Cara, todos meus challenges tem uma linha de raciocínio, né? É claro que tem inspirações, né, eu acho que do dia a dia, do cotidiano, do que acontece. Só que normalmente vem em forma de sonhos, você acredita? Olha isso, que eu tava curioso em saber. Ah, eu acho que ator é muito sensitivo a essas coisas assim, né? Muito. Você também é, você também é. Demais, demais. Então, a gente sente, a gente fala, não, a gente tem que fazer isso, a inspiração, aquela coisa, entendeu? E faz, e todos os challenges têm. Então, né? Claro, com certeza, a energia que boa aqui. É boa mesmo. Fala uma cor, fala uma cor pra gente. Uma cor? Azul. Olha aí. É uma pergunta séria. Você trabalha muito com o rosto também. Você repara muito, por exemplo, eu gosto de reparar no pé. Eu sei o pé de todas as pessoas que eu conheço, mas não é uma coisa, um fetiche, nada. Eu olho e entendo um pouco da personalidade da pessoa olhando o pé. Você tem alguma coisa do rosto de alguma pessoa que você olha e entende? Acho que o maxilar. O que você interpreta? Maxilar. Maxilar. Uma coisa assim, uma pessoa que tem um maxilar assim, mostra poder, sabe? Uma sobrancelha aqueada, é mais... Você tá dizendo que eu vou pra Rafael fazer uma harmonização? É isso? Eu senti que foi muito direto pra você fazer. Gente, o Di, ó... Eu queria só dar uma facinha de frente. Você faria? Eu posso fazer em você. Jamais, jamais. Tá todo mundo igual, quadrado. É verdade. Tá quase uma maquiagem já feita. Você não tem vontade de se maquiar um dia com uma fila de um banco de idosas, não? Só pra pegar uma prioridade. Um dia só. Um dia só também que a gente ganha mal caráter. Ai, eu já tentei fazer isso. Gente, não tentei não, mas... É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá com a cabeça onde, Rafael? Gente, eu pensei em uma coisa muito louca aqui. Que ela pode dar na festa inteira só de famosos. Que na verdade são figurantes pintados, maquiados por ela. Nossa. E a pessoa tá lá na festa, vem conversar com o Léo DiCaprio, com o Barack Obama, com o Xuxa Beneghel. E é tudo dela que fez. Fiz figurante feito por ela, maquiado por ela. Gente, eu queria pegar o caô. Faz o caô pra mim pro caô. Eu quero! Marcos Magela! Que isso, cara? Tô atrás de você. Devolve o meu casaco, pelo amor de Deus. Tô te procurando. Marquinhos, Marcos Magela. Não sou Marcos Magela, não. Eu tô maquiado de Marcos Magela. Ninguém faz uma maquiagem tão perfeita assim, tá doido? Como assim? Então você não conhece a Elis Valeriano, né? Ah, tá por fora, né? Meu Deus, ela é maravilhosa, mas ela arrasou demais. Que isso, cara? Parece um gêmeo. Aham, mas não sou ele, não. Eu sou o Bruno Fernandes, dentista em 24 anos, prazer. Gente, que massa. Parabéns, cara, pra vocês. Quer saber quem eu sou? Peraí, você é aquele ator meio que fora do eixo, que nem sempre tá medicado? Rafael Infante. Isso, Rafael Infante. Que é você. Eu sou caracterizado também. A Elis Valeriano que te fez também? Não. Eu sou a Elis Valeriano! Gente, caprichou, hein? Sério, Marquinhos, parou. Levar o meu casaco. A gente veio junto pra festa. Para. Levar o meu casaco. Ela pode realizar sonho mesmo. É, exatamente. O que você costuma fazer isso? Alguém te chama pra fazer assim? Ah, me monta aqui e faz a maquiagem de fulano. É, chama, mas eu não vou. Você não faz esse tipo de trabalho? Não, não faço ainda não. Ainda não. Eu tô fazendo em mim ainda, entendeu? Porque o rosto das pessoas são muito diferente da minha, né? Mas a pessoa te ofereceu um milhão. Aí eu vou. Oh! Você não é boa? Uma casa, um carro, um negócio. Olha só, se vocês não vão mostrar a Elis se maquiando, pelo menos deixa ela maquiar vocês dois, porque eu não vou suportar olhar pra fuça de vocês sem maquiagem. Com licença, eu queria pedir a ajuda da sua força, seu talento, seu brilho, que eu marquei meu amigo. Ele tá solteiro, tá gralhado. Tem um amigo que tá grudado agora, o negócio de Gabriel. Só faz tudo com ele. Gabriel? Gabriel. Aí ele aqui ó, faz tatuagem, 3, 4, 5. O Gabriel fala, faz tatuagem, ele faz, tudo junto. Ah, ele fez também? Aí vai pra show, não sabe mais onde que tá. Diga, Marquita, Gabriel. Eu queria te pedir um favor, me transforma em Gabriel, porque aí ele trabalha e tá com um amigo junto. Você consegue fazer esse tipo de mamopopo? Ah, claro que sim. Só fala disso. Só fala disso. Fala com isso. Tá tordoado, Gabriel. Tá tordoado. Eu tô brincadeira, gente. Rafael é maluco, não vai na dele não. A gente na verdade quer saber sobre o seu processo de criação. Quanto tempo você demora pra fazer um vídeo, por exemplo? Olha, eu demoro bastante, mas tudo vale a pena no final. Depende de quantas maquiagens são, assim, eu demoro na média 3 a 4 horas. Se são mais de uma maquiagem, 2, 3, aí vários dias demora, né? Sim. Mas eu posso mostrar pra vocês um processinho que é rapidinho aqui pra vocês. Vocês querem ver? Eu queria também ver onde você filma mesmo. Tá, ó. Primeiro fecha que tem que tá o blackout aqui, né? Sim. Pra não interferir na luz, porque a luz é a maquiagem, né gente? Sim, claro. Então aí eu ligo aqui. Aqui é onde você filma. Sim, é onde eu filmo depois de estar maquiada. E ali que você faz a maquiagem, aqui atrás. Aí eu faço assim, ó. Fala alguma coisa, acontece alguma coisa que dubla. E aí eu faço, pum! E aí eu volto maquiada. E você que edita também? É, eu que edito tudo, gente. Nossa, você faz tudo? Eu faço tudo. Acho que temos, né? Temos. Me leva a cantar. Aí vira. E aí eu vim pra cá, sento aqui, né? Falo com o pessoal aqui da internet. Eu sei que você é muito boa também de corporal, né? Você mesmo se pinta. É. Você tem uma facilidade com isso. Sim. E pra falar a verdade, como eu falei pra vocês que eu não tinha muito recurso, nem dinheiro no começo, eu tive que pintar meu corpo. E aí começou a dar certo. Ah. O certo era usar roupa e tirar e transformar aquela coisa toda. Sim, mas você pintava, acabava pintando. Sim. Aí eu acabava pintando com umas tintas aqui e dava certo. Deu certo. Vem cá, me conta uma coisa. Claro. Você é uma atriz, né? Sim. Uma atriz. Sim. E esse trabalho te realiza como atriz também? Ah, a gente tá na internet, né? A gente sabe que atuar é uma coisa ampla, né? Claro. A gente tá aí na internet, a gente tá assim, mas aí quando estourar, pá, né? Quem sabe um BBB aí aparece no meio do processo. Você faria, você faria. Cara, eu faria. Me chama, gente, pro BBB que eu vou, hein? E é legal que ela pode confundir todo mundo lá. Não sei quem brigou, mas não tava aqui. Ela vai confundir. Gente, maravilhoso. Agora, eu fiquei sabendo... Aliás, obrigado por abrir o seu espaço pra gente, né? Obrigado. Que você, como uma boa atriz, queria também trabalhar com uma atriz. Você já fingiu que tinha certas habilidades pra poder trabalhar com uma atriz, é verdade? É, o tempo todo. Tô aqui sapateando e, na verdade, me sapatei. Não, mas já tentei trabalhar num circo uma vez, quase fui embora. Porque minha mãe não tava deixando eu fazer teatro, né? Uma época aí, né? Eu falei assim, ah, vou embora com o circo, né? Fiquei revoltada e tal. Bati lá no circo. Falei, dá licença, fiquei sabendo que tem teste aí. E não tinha teste. Não tinha teste nenhum. Aí, eu falei assim, vai lá chamar a responsável? Fiquei sabendo que era a Camila. E ela veio me atender. Oi, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Ah, então eu vim pro teste. Ah, que teste? Falei, tem teste lá no e-mail, pelo amor de Deus. Mas vim de longe. Não dá pra fazer agora? Aí, eu fui lá, entrei. Ela viu a minha postura, né? Um dia seguinte, a gente falou, ó, você tem que ir embora com o circo. Você foi aprovada, você tem que ir embora com o circo. Só que aí, eu fui arrumando minhas malas, aquela coisa toda, aquele desespero. E acabei que, me covardando, eu não fui. Mas eu passei e eu quase fui embora com o circo, gente. Morava em circo. Você é cara de pau. Cara de pau no bom sentido. Tudo bem. Usadia, né? Tem que ser. O Gert falava. Seja ousado, forças poderosas te ajudarão. Agora, falar em forças poderosas, em Gert, em cara de pau, todo programa bom de TV tem sempre uma surpresa. Tem. Qual foi a personagem que você falou agora interessante da sua vida, que se chama Ca... Ca... Mi... Lá. Está o tempo todo conversando com essa pessoa, achando que é Marquinhos. Não é só você que tá de boa maquiagem. Camila, pode tirar sua cara de maquiagem. Caramba, eu tô tentando tirar minha. Gente, não vai ter maquiagem nesse episódio, não? Não acredito. E esses looks? Promoção, né? Não. Porque nós somos seus novos gêmeos. Gêmeos? Com ascendentes escorpiânicos. Ai, esse povo não presta, viu? Muito obrigado. Oi, muito obrigado. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amor. Vamos ter um papo. Já começa falando desse lance do Cobra. É seu nome mesmo de batismo ou a senhora venenosa? Não, é do axé mesmo. Fui batizada pela minha coreógrafa Nildinho, Fonseca. Que magnífico. E aí, ela falou, olha você, é desse cara, cobra. E aí, batizou com o Williamson Cobra. Assim, a internet, ela permite a pessoa do nada explodir. A gente sabe que isso explodiu é um sucesso meteórico. Como é que você tá elaborando isso? Como é que você tá sentindo isso? Conta pra gente. Ah, eu sempre quis isso, né, minha irmã? Olha lá, dei lutando. Mas um dia, eu falei assim, não, tenho que ser artista. E eu tô super lidando com isso. E graças a Deus, tô colhendo agora, meu amor. Agora, artistas têm responsabilidade. E você lida com fãs? Já teve fãs enlouquecidos? As pessoas criando tudo da sua vida? Ah, já. Assim, lá no Rio Vermelho, em Salvador. E aí, foi logo quando o vídeo viralizou. E aí, chegando no Rio Vermelho, a gente ia... Vamos fazer um jantar, vamos fazer um jantar. Mas você tava achando que tá tudo bem, né? Vamos jantar normal. Sim, sim, sim. Minha folha, quando a gente chegou num restaurante, o homem teve que fechar. Porque o povo ficou em cima. Meu Deus, eu segui os gêmeos assustados. A gente corre com a pressa de um filme. Aí eu falei, não, é isso que eu escolhi. Então, bora falar com todo mundo. Eu acho que se eu te encontrasse num restaurante, eu faria a mesma coisa. Ah. Vamos fazer um alvoroço também. Vamos fazer um alvoroço também. Não acredita! Gente, no berro, no momento dele. Como é que você se define? Bom, eu sei que a cobra tem sabedoria, é símbolo também de medicina. Agilidade. Agilidade. Você já trouxe o seu orixá. Linta. Você se define mais como um comediante, um ator, um bailarino, um palhaço, um clown? Como você se define de verdade? Primeiro, desculpa, pedi licença pra todos os seus guias também, graças a Deus. Aí eu me defino como artista, né? Eu não me rotulo em humorista, cantor, que agora a gente está fazendo um lado musical, bailarino. Claro que eu comecei pela arte, que foi a dança, né? Eu achava que eu iria subir através da dança, mas graças a Deus veio um humor, graças aos meus amigos também, que eles falaram que eu era muito engraçado. E aí veio uma pandemia, e aí eu comecei a gravar vídeo, e é claro, estudando... Maravilhoso aqui! Ah, para! Eu não sou porteiro! Eu sou concierge, tá? Vamos aproveitar essa telha sonora aqui, versão sax, ó. Você trabalha muito com humor, a gente sabe, mas assim, já aconteceu de você estar falando uma coisa séria pra alguém e a pessoa achar que você está zoando? Já aconteceu. Porque acontece muito isso quando você riu. Já, um acidente teve comigo. Como foi isso? Sim, eu fui fazer um passeio de escuna, e aí eu caí em alto mar, e aí a galera está acabando de rir, achando que eu estava me brincando, e eu lá, socorro, Emanjá, socorro, socorro! Tipo, meu Deus, para! Estou acabando de rir. Já aconteceu isso muito com você também na aula? Muito. A coisa do humor traz um pouco isso, né? E eu lembro que pequeno na escola, não sei se já aconteceu com você em alguma situação dessas, eu fazia perguntas sérias às vezes para a professora e eu era expulso da sala de aula. Sim, porque eu achei que estava brincando. Debochado! Não, sai! Eu falei, o que que houve? Professora, primeiro, com toda a licença, todo o respeito que ele tem para a senhora, por que a gente não pode usar a calculadora na prova se na vida a gente pode usar a calculadora? Que isso, gente? Mas às vezes também é culpa da gente, porque às vezes a gente fala sério, mas... Um cantinho aqui. Sim, sim. A gente sempre fala assim. Então vamos ter a nossa responsável ali? Dad! Da onde surgiu a sua ideia para o xalão? Foi esse vídeo que mudou a sua vida com certeza. O xalão veio de uma mãe de um amigo meu, que é evangélica, e aí eu cheguei lá fechando, e aí, boa tarde. Aí ela, não, meu amor, aqui não é boa tarde, não. Ela falou que lá se implementa com xalão. Aí eu, meu Deus, o que é xalão? Você não sabia nem o que era xalão? Não, meu amor. Aí eu perguntei o que era o significado, e ela disse que era paz. Aí eu fiz um vídeo bem irônico para ela. E aí eu falei, hoje eu estou na paz, hoje eu vou receber o xalão. E aí nesse dia eu lembrei da palavra, né? Estava indo trabalhar com os meninos. E eu falei palavras bonitas que eu gostaria de ouvir. E aí parece que nesse dia o mundo precisava ouvir. E aí fui trabalhar. Esqueci o celular e começou as mensagens. E aí viralizou o vídeo. Meu Deus, o que está acontecendo? Muitas pessoas também não sabiam o significado da palavra xalão. E aí fui pesquisar. Sem você planejar, você acredita que isso pode ter trazido até uma energia boa mesmo para o seu vídeo? Muito. Boa tarde, Samara. Boa tarde não, porque aqui a gente não fala boa tarde, tá? A gente fala xalão. O que é isso, xalão? Significa paz, que o seu dia seja incrível. Gente, amei. Xalão. Xalão. Chega, né? Já aprendeu com a titia, pode sair já, tá? Dá licença que a vida do crente não é fácil. Gente, eu amei isso que você disser rende, hein? O Brasil inteiro vai falar isso, mas é... Agora olha a loucura que a produção preparou. Olha quem está aqui só para te ver. Produção, libera a surpresa! Olha só quem está aqui. Xalão. 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 Vários. Mas como assim? Você chega lá, as pessoas são tipo fãs, vocês já se sentem uma estrela na escola? Acho muito ótimo. Chega na escola, todo mundo, todo mundo chega e você para falar as coisas. Famoso. Boa. Mas como é que vocês conciliam fazer vídeo com a escola? Porque deve ter uma rotina de gravação. Sim, a gente só grava os finais de semana. Só final de semana. Ah, tá. Isso que eu queria entender. As notas estão boas? Sim. Vamos fazer esse sim também? Um, dois, três e... Sim. Quero ver close, close, close. Toma, porra, porra, close. Falou! E vocês acham bom sair na rua e todo mundo reconhecendo vocês? Ou vocês já estão tipo estrelas não suportando mais a vida de famoso assim? Acho ótimo, porque eu como salvador no Rio Vermelho, foi um monte de gente que fez até fila. Vocês já estão parando os salvadores? Sim. O que faz vocês falarem não? Não. Pedir a cué. Me presta um dinheiro, faz um pix pra mim. Não. Olha a inveja! Eu vou de ré, vou de ré, vou de ré pra inveja. Vem cá, eu sei que o legal é a gente pensar no futuro uma coisa de cada vez, mas vocês já planejam coisas no futuro? Vocês pensam assim, ah, eu quero ser ator ou bailarina ou cantor? Isso passa na cabeça de vocês? Vocês falam sobre isso ou vocês deixam a vida acontecer? Naturalmente. Sim, a gente pensa, a gente tá querendo fazer, estudando aí, fazer stand-up, né? A gente tá entrando nesse lado musical também. E tudo que a arte nos permitia, a gente tá fazendo. Ah, isso é lindo. Eu te acho muito abusado, sabia? Abusado no sentido positivo. Porque fazer arte e dar pinta numa cidade pequena como Camarçari, não deve ser fácil não, né? Não, não é fácil. O prazer existe, mas graças a Deus não é isso que me faz crescer, né? O que me faz crescer é persistir e acreditar naquilo que realmente eu quero pra minha vida. Eu sou de uma cidade pequena também, sabia? Sim. Fui com 18 anos pra Cabo Frio e foi lá que eu conheci o Rafa... El! Não tem como não invadir, não entrar pedindo licença no seu espaço, mas queria saber da sua infância, porque eu sei muito bem que não são só esses dois meninos maravilhosos que fizeram sucesso cedo, não. Você tem história de novinho já tá começando no caminho artístico, não é isso? Conta pra nós. A arte me escolheu quando eu tinha 8 anos de idade, foi minha primeira apresentação, foi o Dia das Mães, né? Onde tinha 9 meninas e eu o único menino, né? Com 8 anos de idade, em um bairro, em uma cidade tão preconceituosa, né? E aí eu ensaiava escondido e minha mãe achou que seria... O preconceito vinha naquele momento, né? Mas não, foi ao contrário, a galera começou a aplaudir. Que maravilha! E depois disso aí ela falou, é isso que você quer, então estude e vai ser artista. Oi seu Aloysio, tô com ele, tô com o menino aqui sim. Joga, joga, joga super bem futebol. Isso, é um talento que já nasceu nele. Assim não, cabelo, cabelo... É cheio de jogador de futebol de cabelos longos, é normal. Ele é roqueiro, ele gosta de rock, isso. Isso, Aloysio, tem perna grossa. Às vezes ele é cheio de atitude, às vezes ele é muito grosseiro, mas a gente tem que segurar ele no braço, tá Aloysio? Obrigado. Pelo amor de... Filho. Pelo amor de Deus. Poxa, eu tô querendo pegar o dinheiro pra gente, mas pelo menos um karatê. Agora uma coisa importante, a sociedade vai evoluindo, vai se transformando. Você acredita que hoje, pra eles dois, você acha que tá mais fácil tocar nesses assuntos ou não? Assim, existe, né? Esse... Não vai acabar tão fácil assim o pretenceito, né? Sim. Mas confesso pra vocês que depois da viralização, diminuíram mais os ataques. E aí no início da nossa carreira, teve um homofóbico, os haters atacando a gente, mas graças a Deus a gente conhecia um delegado que também ia dar bandeira e defendeu a gente e as bichas, as redes sociais se derrubaram. E hoje a gente tamo aí, linda e fá. Moses! E olha só, pro preconceito a gente diz... Não! Pro amor pra arte, pro sucesso a gente diz... Sim! Adorei isso assim, vai levar pra vida. Eu sou bonita, eu sou bonita. Sou bonita, sou bonita. Eu sou belíssima, eu sou belíssima. Sou belíssima, sou belíssima. A vida do crente? Não é fácil. A vida do crente? Não é fácil. Você é do candomblé, muito importante falar e reforçar, e viralizou com um bordão evangélico. Isso te apresentou algum problema? Ou você sentiu que o público conseguiu aderir de uma forma natural? Como é que foi? Nenhum, né? A galera fica ainda em dúvida de qual religião eu sou, mas eu sempre falo que eu sou do axé. E acredito também, unindo as duas religiões, a gente é mais forte, né? Agora, tem algum humor, algum tipo de humor que você não tolera? Eu acredito que a gente rindo junto é bem melhor, né? Hoje, geralmente, a galera fala muito sobre o LGBTQIA+, né? Acho que isso pode afetar eles também. Agora, falando do LGBTQIA+, era só quando eu era criança, né? Eu assistia TV, porque eu não tinha internet na época, quando eu era criança. E eu assistia TV e não me sentia representado. Você tem noção que hoje você representa muita gente? Que a galera te olha ali nos seus vídeos e fala assim, eu posso também? Até um tempo atrás, eu não tinha essa noção. A gente recebe muitas mensagens de pessoas assim, de pessoas da mesma idade dos meninos também, né? Que falam que iriam fazer parte da nossa família. E hoje, eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa igual a mim, igual aos meninos, que existem pessoas aí que estão se libertando aí do preconceito. Eu recebo também muita mensagem falando, sabe? Hoje, meu pai me aceita porque ele ama seu personagem. Então, ele passou a me olhar de um jeito diferente. Isso rola muito, né? Muito. E eu contando a história de meu pai, hoje, meu pai... No início, ele mesmo era muito preconceituoso, né? E hoje, ele me apanhando do meu lado. E eu conto essa história nas minhas redes sociais. E aí, os pais vêm me agradecer por isso, né? Quanto tempo demora pra fazer um vídeo, por exemplo? Então, segundos mesmo? Aquele tempo do vídeo? Você não faz ensaio? Não. Aí, é tudo no improviso, meu amor. Tudo mesmo? Tudo no improviso. A gente acorda a falar desse babado porque a vida do crente... Não é fácil. Aí, é babado. Eu tenho a sensação que eles estão sempre preparados. Quer ver? Qualquer coisa que a gente faz, eles vão falar também. Mas é tudo no improviso mesmo. É a energia. Tanto que, às vezes, a gente grava e eles erram junto. Aí, galera, meu Deus, ele erra junto. Aí, o erro vai pro ar também, né? Também. É o mais engraçado. E o erro faz parte da vida, né? A galera gosta de ver o erro também. É verdade, é verdade. Fica engraçado. Vocês têm vontade de ter um programa de TV? Muito. Tem mesmo? Muito, 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 muito. Como é que seria? Como é que seria? Vai lá, minha gente. Chegue mais, mas chegue devagar. Começou agora o programa. Entre sua cobra. E o Gê é um fachação. Linda. Uau. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês entrevistam a gente agora. Bora lá, meu amor. Vamos arrumar ficha pra eles? Aqui, meu amor. Eu vim pra parar. E aí? Eles não estão de bobeira. Tem um corpo de balé. Enquanto eles estão pegando as fichas, a gente fica aqui. A... Tá tudo elegante. Artista Ursila. Ei! Bebendo pra caramba! Babaca! Gente, estamos aqui agora com esse maravilhoso Rafael e o nosso zelador. Amor. Desculpa. Então vamos lá, primeira pergunta. Como foi que Rafa e Marquinhos se conheceram? Bora lá, diga pra mamãe. Foi fazendo anões em chamas, uns vídeos pra internet. Foi verdade. A internet tava começando. Começando a ter esse grupo de atores juntos, contratados. Marquinhos tá aqui? Meu Deus, na Bahia. Olha que conexão louca. Que loucura, não tinha risco. Então vamos para a segunda pergunta. Sempre quiseram trabalhar com humor? Você sempre quis? Não, eu não pensava nisso, não. Eu era ator, queria fazer qualquer coisa. Mas aí fui tendo uma facilidade ali pro humor. Aí fui caminhando pro humor. Quando eu vi, tô até hoje preso. Não foi que cola, né? Anos, tá igual aquele programa. Maravilhoso. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. A gente tá lá com Caverna do Dragão há anos. Tô toda cagada. Eu também estudei atuação. E era engraçado na família, fazer brincando. Mas nunca achei que o humor poderia ser uma profissão. Depois a gente vai descobrindo que isso pode ser uma profissão. Dereções que eu também achava, meus amigos se despertaram. Vai estimulando, né? Também? Sim. Então vamos mais uma pergunta. E o aqua... E agora de vocês? Vamos lá. Como é sentir saindo na rua e pode ir criticando? É babado. É babado. Porque as pessoas têm uma expectativa, por exemplo, comigo, de me encontrar e eu ser muito engraçado quando me encontrar. Só que eu sou uma pessoa normal. Tipo, eu vou na padaria com o olheiro aqui, quero só comprar um pão e voltar. E a pessoa quer que eu faça piada ali na rua pra ela. E às vezes eu não tô inspirado pra fazer piada. Eu tô só querendo comprar meu pão. Claro, vivendo. E aí ela fala que tá decepcionada. Ela falou, nossa, eu achei que você fosse super engraçado. Eu falei assim, amor, mas lá no estúdio eu sou. Vai lá me... Tudo na internet. Nossa, esses figurinos, você quer tudo na internet, Marquinhos. Aliás, isso é partencial do nosso projeto. Tipo, like de milhões, né? Só que hoje eu dei um tilt doido porque é o seguinte. Por quê? Porque a internet, ela é dispersa. Você tá vendo uma coisa, gente, a gente levou pra outra. Esse piscou de ir pra outro lugar. É verdade. Hoje eu fiquei preso em vídeo de gato. Me mandaram vídeo de gato e eu nunca mais parei. Ah, mas não é só gato que tá bombando na rede, não, querido. Severino? Faça o que, Severino? Severino faz tudo, meu amor. Aliás, ele tem um tutor maravilhoso que é o Marco Zeni também. Vou colocar aqui pra você ver. E se me manda cala a boca, eu largo um rajadão de... Cala a boca já... Por eu... E eu tô... Vou atravessar meu tempo, ele tá me vendo. Ele não é doido, não. Gente, eu tô passando só pra comunicar aqui. Ele era doido. É, Deus, desculpa o incômodo. O senhor deve estar com sono e eu falo demais. Mas o senhor fez água vira fim. Tem como os meus brinquedos iram a 100 mil reais? Meu Deus, o que será que eu fiz? Será que eu sei o que eu fiz? Isso todo mundo agora já sabe o que eu fiz. Ah, mas eu nem sei o que eu fiz. Se tiver que dar certo, Deus, não der porque não era pra ser. É o que é que segue. Ai, que ódio, claro. Tudo pra viagem, segundo. Nada de certo, pô. Eu nunca mais vou sair do meu quarto. Sensacional. Agora deu um problema assistir de novo. Deu vontade agora de ir ao vivo ver eles de peça. Não dá vontade de não. Mas a gente vai. No episódio de hoje? Óbvio, querido. Mas quem leva a gente? Um tio faz tudo pela gente. Você não sabe disso. Meu Deus, então leva a gente agora. Vai colocar a gente lá agora. Joga aí. Marquinhos, curioso. Marquinhos, olha que legal. Marquinhos, boa. Alô, Marcos. Querido. Prazer, cara. Marcos, Marcos. Rafa, Marcos. Tudo bem, prazer, gente. Que alegria. Tá com o Belford Roxo. Conhecer um pouco mais dele, né? E olha que legal. Um cara super talentoso que trabalha também com boneco. Faz um espelho de nós. Uma pessoa talentosa que trabalha com boneco. Jota. Jota, ridículo. Mas vem cá. Eu tô apaixonado pelo Severino, tá? Tô apaixonado. Você já tinha esse boneco? Ou você criou ele pra fazer vídeo? Não, eu criei ele pra fazer vídeo. Ah, você criou? Que maneiro. E foi uma coisa que surgiu na pandemia? Foi, surgiu na pandemia. Caralho, tava aqui. Ah, não aguento mais isso. Preciso botar energia pra fora. Sim, sim. Não tava dando. Era muita negatividade. Precisava de alguma coisa pra dar uma risada, sabe? E como ajudou muita gente, né? O riso nesse momento, né? Eu queria sair desse sol. Eu vou pra poder sair um pouquinho desse sol. Primeiro, parabéns pelo seu sucesso, pelo seu talento, pelo seu trabalho. A gente queria saber o seguinte. A internet tem um ritmo que é meio doido, não dá pra saber. Quando você percebeu, falou, cara, perdi o controle, isso aqui viralizou. Teve esse momento pra você? Sim, eu acho que foi na primeira canção, na primeira paródia. Já deu uma bombada, que eu não tava acostumado com isso. E foi esse primeiro que viralizou já? Foi o primeiro que viralizou. Uau, já chegou batizando, né? É, isso aí. Que maneiro. Mas como é que foi? Você falou, bom, isso realmente viralizou, agora eu sou uma pessoa. Você começa a querer atender essa demanda, né? Entende? Você criou um público. Foi um assustador. Eu não tava acostumado com isso. Não aguentava mais ficar dentro de casa, eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa. A gente não tá acostumado a ficar dentro de casa o tempo todo. Então, assim, eu coloquei ele pra cantar o que eu queria, sabe? Eu não tô mais a esperar, me solva a zerotinha. Tem de casa, eu vou soltar. Queria estar em alma presencial. Essa que vai me matar. Como é que era a vida antes do Severino? Eu gostava já de dublar. Na verdade, eu dublei como dublador quando eu era criança. Fui dublador na infância. Dos meus 12 aos 13 anos eu dublei. Legal. Então você fez curso de teatro? Sim, sim, eu sou ator. Legal. Depois eu não consegui mais dublar, não tinha como ir pros estúdios. Minha mãe não tava tendo como me levar pros estúdios, então eu parei. Aí aos 16 anos eu comecei a fazer teatro e voltei a dublar de novo. Você tem uma habilidade vocal, né? Muito clara, né? Muito legal. Você era aquela criança que, por exemplo, ficava na TV treinando dublar. Como é que você descobriu? Cara, de repente eu posso brincar com a voz. Teve esse estalinho ou foi natural sem querer? É porque uma vez eu vi um programa onde eu vi como os animadores criavam animações. Eu acho que era o Pica-Pau na época, eu não lembro. E eu percebi que eles criavam a animação em cima de uma voz. Então a voz não era do Pica-Pau, eu precisava saber de quem era. Aí eu fui pesquisar sobre dubladores e nunca mais parei. É um universo, né? Sim, muito grande. Severino, que honra estar aqui com você. Olha isso, que delícia. Obrigado pela presença. Eu queria saber do Severino o seguinte, o que você está achando da fama, Severino? É muito bom. Eu acho maravilhoso. Pô, Severino, e assim, a vida do Marcos mudou, provavelmente é sua também. Você tem que sair de casa. Como é que é quando você sai de casa aqui na Embiá Forrocho ou em qualquer lugar que você esteja? Eu não saio muito, não. Eu sou mais que fico em casa mesmo, aqui tem Wi-Fi, então melhor, né? E o Severino não tem namorada? Não, não, não. Não? Não conhece outros fantoches? Não, não. E vem cá, você já fez um dueto com o Marcelinho, é verdade? Já, já. Conta pra gente um pouquinho. Amigo meu. É? É, as pessoas estavam confundindo a gente lá no início da pandemia, né? Aí eu entrei em contato com o papai dele, e aí a gente se esclareceu e virou amigo. Não sei o que fazer, além de dormir e comer, quero ir pro bar beber, mas não tô podendo morrer. Eu tô trancado no meu quarto, querendo comer churrasco, sequência de tô com fome, sequência de ai que saco. Agora eu queria saber a opinião de você sobre outros fantoches. Que fantoches, gente. A gente pode perguntar umas coisas pra eles, nomes? Ah, porque ele é um boneco também. Ele deve interagir com outro boneco, ou tem opiniões sobre outros bonecos. Vamos lá, Severino, curte, segue ou bloqueia? E atenção, Severino, você está no curte, segue ou bloqueia? Cavalinhos, que fantástico! Eu gosto muito, esses daí eu dou um cocheco. Chucky, o brinquedo assassino! Não, não, Chucky não, eu não gosto dele não. Isso aí é vergonha da classe, eu dou o bloco. Pinóquio! Mentiroso! Escalha fake news por aí. Mas todos me precisam, tem marido que ele cresce. Agora o que? Ele adora cantar, né? Ele custou isso do pai, você também gosta de cantar? Vem cá, chama pai, essa é a relação que você fala com ele, é pai, né? Sim, é meu filho. Que meu cochecoço de uma mamã, 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 mamã. O que foi? Nenê está com fome, hein? Que palhaçada é essa? De pai e mamãe de bichinho, eu, hein? Ai, meu filho, mamãe já fala com você. Eu não sei quem é, mas querido, é o Marcos, não é o Severino. Dá vontade de cantar com o peito, como se fosse um grande novo hino. Eu quero ser teu amigo, com carinho e respeito eu te peço. Eu só sei que eu desejo pra você, pra você, pra você, muito sucesso. Me perdoe o meu desespero Por sentir falta de você Comi o controle da TV E baguncei seu quarto inteiro Mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer Ah, que música perpicaz, hein, Severino? É. Seu pai faz muito sucesso com você e fez música pra cachorro. O Severino também gosta de cachorro, né, Severino? É, eu gosto. Mas milhões de likes e views, né, por causa do macaco, Severino, né? E fez música pra um animal cachorro, Severino. Não é? Mas ele já fez muito mais pelo Severino também, deu roupinha, não é não? Para, gente, por favor! Será que ele é desse tipo? Que chega no karaokê e destrói todo mundo? Ah, vem cá. Todo mundo faz se divertir, ele tem... É, 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 é. É o maior vozeirão. Cara, hoje em dia eu não mais sabia. Quando eu era criança, muito. Eu era viciado em karaokê, todo dia. Já aconteceu alguma coisa esquisita lá com você? Já. Uma situação engraçada. Conta pra gente. Não fala já e fica quieto, não. Ó, quando eu era criança, minha mãe me levava pro karaokê pra eu cantar sempre. E, assim, ela botava uma ficha, aí o resto do pessoal achava bonitinho e ficava colocando ali ficha pra mim. E uma vez a minha mãe tava ocupada, ela não pôde ir comigo, então eu fui sozinho. Resolvi sozinho. Primeira vez que eu fui sozinho no karaokê. Aí eu fui, eu fui cantar. E tinha uma mulher lá, ela já tava meio bêbada. Que é bem comum em karaokê, né? E quando eu terminei de cantar, ela veio pra falar comigo. Só que a minha mãe sempre me botou muito esse terror de, ó, cuidado. Falar com uma estranha. É isso aí. Então, só que assim, a minha atitude foi o seguinte, quando ela veio, eu corri. Eu saí correndo. Tipo, é uma estranha. Só que ela continuou correndo atrás de mim. Ela queria explicar que ela só queria falar comigo, só que eu não queria saber da explicação dela, eu queria correr pra casa. Aí minha mãe saiu pra falar com ela, ela foi e explicou a situação pra minha mãe. Eu nunca mais voltei no karaokê. Caramba, cara. Filho, você pega um açúcar no seu Zé pra mim? Pai, esse mundo tá um perigo, eu não posso ficar andando sozinho. É tia ali do portão, vai lá. Tá me olhando, pai? Ô, eu tô te olhando. Pai? Ó o velho do saco aí, ó. Para, pai! Você tem esse talento vocal, né, esse briga com as vozes. Como é que você foi entendendo que essa era a vozinha dele? Já veio de primeira, você testou outras coisas? Como é que foi? Não, a vozinha dele era um pouquinho mais grave. Tipo qual? Era assim, mais ou menos, assim, foi afinando mais até chegar nisso aqui. Eu acho que esse moleque fosse pedindo, né? Sua, essa voz, eu fui testando o longo do tempo. E ela tá um pouco quitante, né? Ela só tá uma voz datada. Vamos falar sobre isso? Quer falar um pouquinho? Se quiser mudar minha voz, você muda. Babaca! A moça da lojinha, ela tá me esperando passar. Eu falei que ela sacou o dinheiro e ia voltar lá. E você sacou? Sacou o quê, meu amor? Não tem jeito, não. Ai, fala que não quer. Mas eu não posso. E por quê? Amelhação demais. Vai fazer o quê, então? Eu vou passar lá correndo. Esse macaco é prego ou é mico? Não sabe do carisma dele, mas o que você sente pelo Severino? Caramba, amor pra caramba. Foi assim, é a forma de não deixar meu lado criança morrer, entendeu? Fica nele, brincando. Você deve ter muito medo de perder ele também, né? Só tem um, né? É, eu não saio com ele. Sério? Caraca, é uma preciosidade. Ele é mesmo, ele é bem único, né? Sim. E que bonitinho, porque você projetou nele também toda a sua pureza, a sua coisa da criança. Ele tem outras roupinhas? Olha, eu guardo a roupa inteira. E quem é que faz? Isso é minha mãe. Ela faz tudo, tudo, tudo. Que maneiro. Pra cada domingo, né? Que todo domingo sai um vídeo, tem uma roupa diferente. Ela também, pra ela ter a semana um pouco corrida, ela também faz as roupas no dia da gravação. E ela não precisa nem dele pra poder fazer a roupa. Ela sabe o tamanho, assim, da cabeça. Ele tem perucas, ele tem calças, ele tem chapéu. Olha, gente. Olha que legal, Paquita. Paquita, gente, cabelo de Beyoncé. Incrível, vai ter cabelo. Só juntar todo mundo da família não tem a quantidade de roupa que ele tem. Desse jeitinho, hein? Esse é o pai no vídeo, ela vem. Como é que é o seu processo de filmagem com ele? É muito louco. É muito corrido, muito simples. Quantas horas pra fazer um vídeo? O dia inteiro. O dia inteiro? Aí depois tem edição, tudo mais. Assim, porque se você só gravar o vídeo e editar, beleza. Mas até as canções eu gravo também no mesmo dia. Então, assim, é o dia todo. E inspiração pra gravar essas canções? É sobre o que acontece no dia a dia? Você tá pegando o tema do que tá rolando e faz uma... Aqui na Baixada é fácil de arrumar uma inspiração. Isso é interessante. Legal, né? Assim, eu saio, eu vejo alguma coisa na rua e volto sempre com uma ideia. A vida inspira mesmo, né? Sim, sim. E você tem planos pra ele, por exemplo, esse é o único projeto que você vai manter sem brilho? Você já pensou, assim, de repente, botar uma outra coisa com o hílio? Pode ir... É, 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 é. É, 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 é. O que é o projeto? Você tem isso em mente? Cara, eu tenho duas ideias que, assim, eu quero muito colocar as duas pra fora. Uma das ideias é fazer uma websérie com ele, mais um formato anos 80, bem anos 80. Eu quero gravar totalmente em VHS. Que legal! E outra ideia seria animação mais pro público infantil, porque o público dele é adulto, ele não tem um público infantil muito forte. Ah, isso é legal de falar. É assim, são duas redes sociais, né? O Instagram e o TikTok. No TikTok tem muita criança. No Instagram o público é praticamente todo adulto. Claro. Então assim... Ai, que bom você falar isso. Tô indo, gente. Me libertou de tanta coisa. Me libertou de entender que é o mercado e tudo, tá? Vou parar aqui, então você segue. Mas eu escuto isso aqui. Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho uma pasta de prints, áudio, fotos e vídeos no meu grupo privado. Eu sei quem tá grávida, quem trai o namorado e o que fizeram no verão passado. Eu sei de fofocas de Rafael Infante, meu amor, que se eu solto, eu acabo com a vida desse amigo. Mas por que trabalhando, né? Porque Marquinhos, você é assim. Ele tem no celular foto da gente de 1997. Ele tá meio chateado com você no dia. Olha isso aqui que eu tenho. Ele faz ali, mas ele pula. Chantagei. Eu vou tachicar que eu quero tudo nesses programas de fofoca de tarde. Eu vou botar tudo, seu Rafael. Não, pelo amor de teu. Não, mas nada contra os programas não, tá? A gente adora esse programa. Dá um trabalho é com o que acha de... É, não. Tá tudo... Gnô. Qual foi a palavra? De gnô. E a foca já salvou uma idade, né? Não, tá tudo certo, gente. A gente ama vocês, hein? Limpa, 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 limpa. Consuelo! Eu vou me jogar! Não! Eu vou me jogar de verdade! Não me abandona, papito! Chega! Chega! Para desse teatro que a nossa vida se virou! Eu tenho todas as provas? Que provas? Como que provas? Eu tenho as fotos todas da câmera de segurança? Que que é isso que você tá falando aqui na câmera? Eu tenho um testemunho de Carlos, nosso motorista, que viu tudo, tintim por tintim! Do Carlos? Do Carlos, não! Não! Eu tenho cartas lacradas do teu próprio padre! Cala-te, pendeiro! Cala-te! Cala-te! Era a única forma de você me dar ouvidos porque fizeste! O que que eu fiz? Você não curtiu a última foto que eu postei! Nossa, no Instagram eu ainda te marquei! A gente ia se jogar por isso! Oh, mocha! Exagero! Você é blogueira, todo mundo te segue! Ah, pelo amor de Deus! Eu tenho que fazer os seus seguidores! Parla logo primeiro que era isso, né? Eu quero aumentar a minha casa de seguidores! Nossa, a gente já tinha terminado a hora! Ele andou o assunto pra ir pra outro lugar, bicho! Monstra! Ele é muito fofoqueiro! Aí, tá vendo? Ah, tá vendo? É o link! É o link fofoqueiro! Ele faz tudo acontecendo? Sim! Ele toma um cafezinho ali no muro, sabe? Olhando tudo o que tá rolando? Exato! E você? É fofoqueiro? Sou por causa dele! Ah, isso acontece agora que ele também tem... É, ele fala do Severino pra botar a culpa! Do Severino? Mas é ele que é fofoqueiro! Signo seu e dele! Você tem essa noção? Sim, campeão! Ele tem cinto, já pensou alguma coisa dessas? É uma coisa interessante pra você pensar! É, porque Marquinhos faz agora uma pastora! Quando quiser... Eu sei o quê? Eu sou livre! Com a lua! Lua em aquário, mas o ascendente em gêmeos! Olha, que é péssimo, né? Por que que é péssimo? Não sei! Ai, eu tô tão feliz! Sabia? Tá feliz, amor? A gente tá muito feliz! Que energia boa! Só que jogo limpo do seu, né? Ó, a gente é muito sensitiva! Eu sou muito sensitiva, tá? Tem coisa que eu vejo nas cartas, tem coisa que eu vejo na água, tá? E Roberta vê tudo na borra, tá? Na borra? Na borra, ela vê na borra! Ela atende às terça-feiras! Só terça-feira! Só terça-feira! Qualquer coisa de borra, relacionamento, é tudo com ela, tá? Agora, eu sou muito sensitiva também, eu sinto muitas coisas! Quer ver, por exemplo? Qual é o seu nome? Marcos! Não é? Antes da pessoa falar, já aparece pra mim! Não é interessante? Fiquei toda arrepiada! Qual é a cor que você mais gosta? Amarelo! Antes da pessoa falar, já aparece pra mim! Não é importante isso, amor? Gente, é muito importante! Né? Você gosta de esporte, Marcos? Gosto! Qual esporte você gosta? Futebol! Olha! Gente, eu tô muito sensitiva hoje, sabe? Você trabalha com coisa de boneco? Sim! Olha aí! Apareceu pra você isso? Uhum! Dá uma encensada aqui, que tem muita coisa de boneco! Achei isso muito bonito, tá? Tem algum conselho que veio pra ele? Ele voltar terça, né? Voltar terça-feira? Você vai ter que voltar terça-feira! Pra ver a borra! É importante, tá? Não! E como é que é o seu dia-a-dia com ele, assim? No sentido de... Tem uma rotina, a gente sabe que ele grava muito bem com você, mas como é que é o seu dia-a-dia com o Severino? Agitado demais! Fofoqueiro! Médico com as pessoas na rua! Lembrando a porta da parede, só pra entender, quando você diz isso que ele é agitado, você faz a vozinha e vai com ele na janela e fala alguma coisa mesmo, ou você tá brincando? Às vezes, dentro de casa! Ah, você pede ajuda com a voz do Severino? É, quando eu não consigo, ele consegue! Ah, tipo o quê? Ah, quando eu quero alguma coisa com a minha mãe, a minha mãe não quer fazer pra mim, ela faz pra ele! Olha que delícia, cara! É que ela faz pra mim, mas pra ele ela faz! Ótimo! Isso, né? Ela muda mesmo! Quando é com a voz dele, ela vai mudar a reação! Total! Ela acha que eu tô funcionando! Foi no Detran da uma pesquisada, e tu não tem carteira pra mim dirigir a palavra! No escuro da tua inveja, minha luz vive acesa! Nós é pique-luva de pedreiro, então receba! Receba, receba, receba! Deve ser como em meu dia, querer ser igual a mim!